Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em Pimenta, a polícia militar prendeu um homem de 28 anos, suspeito de esfaquear outro, de 27 anos. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por dívidas e ameaças devido ao envolvimento com o tráfico de drogas. A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada para Santa Casa de Piuí. Segundo os médicos, ele sofreu três perfurações na região do tórax. Na BR-262, em Córrego Danta, militares do Corpo de Bombeiros auxiliaram no transbordo de uma carreta tombada de etanol que tombou na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal informou que foi necessário o fechamento da via para realizar o transbordo da carga e destombamento do veículo. O motorista não se feriu. Na rodovia MG-050, três ocorrências. A primeira, em Divinópolis. Um homem de 67 anos ficou ferido após a caminhonete que ele conduzia bater em uma mureta de proteção. Com o impacto, o homem ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente e possuía escoriações pelo corpo e um sangramento na região da cabeça. Após o desencarceramento, a vítima foi encaminhada para o hospital. A segunda ocorrência na MG-050 foi em Piuí. O motorista com sintomas de embriaguez teve a CNH recolhida pela Polícia Militar durante uma operação de trânsito. Os policiais rodoviários abordaram um veículo suspeito onde o condutor de 35 anos apresentava alguns sinais de embriaguez, que foi constatada após o exame do bafômetro. Além de perder a habilitação, ele foi multado e responderá na Justiça pelos crimes de trânsito. A terceira ocorrência na MG-050 foi em Itaú de Minas, já no sul do estado. Outro motorista com sintomas de embriaguez foi detido e teve a CNH recolhida pela Polícia Militar Rodoviária. O condutor de 69 anos foi abordado em uma operação de trânsito e teve a embriaguez confirmada. Após o teste do bafômetro, ele foi preso, multado e responderá na Justiça pelos crimes cometidos. Também em Itaú de Minas, um bebê de 4 meses foi atacado por um cachorro e teve ferimentos no rosto. De acordo com familiares, a menina estava no colo da mãe quando foi atacada. A criança foi levada à Santa Casa de Passos, passou por cirurgia, está entubada e segue internada na UTI do hospital. De acordo com a avó da criança, quando o cachorro foi para cima da mãe, a mulher tentou correr, mas escorregou, derrubando a menina no chão. A criança acabou, então, levando mordidas no rosto. O cachorro pertence a uma pessoa que mora na mesma rua da vítima. E a avó informou que a família irá entrar na Justiça e que esta não é a primeira vez que o cachorro avança contra pessoas na rua. Na MG 2040, entre Ilicínia e Guapé, um homem e uma mulher morreram em um acidente. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a motorista de um dos veículos disse que após fazer uma curva, o outro carro invadiu a contramão e os dois carros bateram de frente. O motorista do automóvel, que invadiu a contramão de 37 anos, morreu no local. Já uma passageira do primeiro carro também morreu. Duas pessoas foram levadas para a Santa Casa de Passos, em quadro estável, e outras duas, com ferimentos leves, foram para a Santa Casa de Guapé e já receberam alta. A Fiocruz confirmou a presença de uma nova subvariante da Ômicron e aumentos de casos de Covid-19 na Europa, Estados Unidos e Canadá, provocado por esta subvariante que serve de alerta para o Brasil. Em Minas Gerais, nas últimas 24 horas, a Secretaria de Estado de Saúde registrou 65 novos casos de Covid-19, com 7 óbitos. Os resultados de laboratórios particulares também indicam o aumento de testes positivos do coronavírus no Brasil. Entre 8 e 29 de outubro, o Brasil soltou de 3 para 17% de novos diagnósticos confirmados. Especialistas afirmam que é improvável que o Brasil sofra um pico tão grande como ocorreu no primeiro semestre do ano passado. Mas dizem que é preciso monitorar o surgimento de variantes e não se descuidar com o reforço da vacinação. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Pesquisadores de uma empresa de telecomunicações dos Estados Unidos criaram um modelo que mostra como os seres humanos serão no ano 3000 com o uso constante de tecnologia. Segundo os especialistas, os humanos sofrerão mudanças radicais caso continuem abusando do uso de celulares, computadores e televisões. Entre as mudanças estão costas curvadas, pescoço largo, mãos em formato de garras e até mesmo um segundo par de pálpebras. Além disso, os cientistas acreditam que os humanos podem ficar com o cotovelo em um ângulo permanente de 90 graus, causado pelo posicionamento do braço ao segurar o celular. Os pescoços cada vez mais grossos e os dois pares de pálpebra serão devidos ao tempo excessivo de exposição à luz artificial. Os cientistas também acreditam que todo este tempo de exposição causaria um crânio mais grosso e um cérebro menor.